Olá meus amores, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um Diário da Gravidez. Hoje vou-vos falar da semana 33 à semana 36, pois é, já estou na semana 37. Quase, quase na semana 37, falta dois dias itos, então eu já gravei a 36. Não é batota, não é batota porque já estou no final da 36. Então, na semana da 33, precisamente à 36, o bebê é um melão doce e pesa cerca entre 1900 gramas a 2600 gramas, dependem, lá estão os bebês. E o comprimento varia entre 43 a 47 centímetros. Eles agora, quase é que eles não nos conseguem dizer o comprimento, só o peso, mas sou sincera, a última ecografia foi às 32 semanas. É, nessa altura, nessa altura, o bebê não estava virado para baixo, estava sentado, mas, entretanto, eu tive a oportunidade de fazer uma ecografia, graças a uma enfermeira de preparação pós-parto, que, pronto, eu disse-lhe que o meu bebê ainda estava sentado e ela disse que para treinarmos a parte expulsiva do parto, convinha saber se ele já tinha virado, porque senão iam ter que agendar uma cesariana, não é, se ele não virasse. E eu ia estar a fazer a preparação desnecessariamente e a enfermeira foi comigo, tipo, à consulta, com a médica, pronto, foi, pedi um favorzinho e eles viram se o bebê já tinha virado e já tinha virado, estava de cabeça para baixo. Portanto, vamos ver se ele agora não vira ao contrário outra vez. É improvável, porque o espaço é menor, mas não é impossível, não é? Portanto, vamos lá ver. O que é que interessa-nos realçar a nível de sintomas? Eu sinto muita falta de ar, sinto imensa pressão nas costelas aqui, debaixo do peito, sinto também muito peso atrás, na zona das homoplatas, tipo aqui, sinto mesmo muito peso e às vezes sinto mesmo muitas dores. E quando me dá pontapé, às vezes é muito complicado aqui nesta parte, mesmo abaixo do peito, é como se fosse espetar qualquer coisa fininha ali, mas pronto, uma pessoa vai aguentando. E como vocês podem ver, eu fico um bocado ofegando a falar, mas não é nada que não se aguente, só que lá está, como eu disse no último vídeo, esta fase, vocês já têm muitos desconfortos, é dores de costas, é de dificuldade em dormir e depois cada vez que se viram, vocês têm que virar a barriga, não é? Então, às vezes, uma pessoa magoa-se sem querer virar, tem que ser devagarinho e ajudar ali a barriga a virar, é as costas, é as pernas, é falta de ar, já é um bocado de tudo e vocês já se sentem desconfortáveis, pronto. Nesta fase o bebê está quase a nascer, por isso não vamos desesperar. Além disso, o que eu sinto mais a nível de tonturas, sinto algumas neste último trimestre, até acho que mais que no primeiro, sinto algumas tonturas, mas também pode ser do cansaço, porque há noites que eu não consigo dormir tão bem e tento aproveitar para dormir de dia, embora eu tente fazer algumas coisas em casa, mas não é fácil, porque uma pessoa faz um bocado e depois fica logo super, super exausta, é o que eu sinto. Eu não sei se vocês sentem isso, se vocês se sentem de maneira diferente, mas isto é o que eu sinto. Depois, a nível de movimentos do bebê, nota-se o bebê a mexer perfeitamente nesta fase, é um bocadinho diferente do segundo trimestre, quando ele estava mais pequeno. São movimentos intensos, mas não são tão rápidos, porque ele já não tem tanto espaço, então às vezes acabam por ser ligeiramente mais lentos, mas são bastante fortes. E o que eu sinto muito é que de vez em quando, não sei se sei com as mãozinhas, sei com a cabeça, como ele está virado, sinto mesmo como se estivesse a espetar ali no fundo do colo do útero e dá assim umas dores que vocês tendem tipo a encolherem-se, porque é uma dor super fininha, é quase como quando o bebê bate nas costelas e parece que está a picar assim com a unha, mas não está, é o pé, e na zona de baixo é bem mais doloroso. E eu fico tipo, ah, mas pronto, passa. A nível de contrações, elas têm aumentado, sempre que eu faço mais esforços, elas aumentam. Houve aí uma noite que foram um bocadinho mais dolorosas e o que é que eu senti além das contrações? Uma certa cólica, não era dos intestinos, acho que era tipo cólica menstrual e ainda pensei, oh, será que vai? Mas, não. Foi qualquer alteração ou das próprias contrações que podem estar a modificar o colo do útero ou assim e senti umas cólicas, mas nada, não era a hora, pronto, resumindo, não era a hora. Acho que quando for a hora vou notar, espero eu, não é? Todamente não, também, portanto, nem que seja pelo arrebentado das águas, que aí vou sentir tudo molhadinho, tudo encharcado, não é? Têm sido semanas tranquilas relativamente de ansiedade, não tenho tido, quer dizer, para além da ansiedade agora do parto e de conhecer o bebê, que já estou com alguma pressa, digamos assim, mas não sei se é uma coisa normal, mas pronto, é o que eu sinto, já aquela coisa de conhecer o bebê e do bebê estar cá fora, é claro que nós queremos que ele esteja lá dentro, que eu quero que ele esteja lá dentro, a desenvolver-se, quanto mais tempo lá dentro melhor, mas já é aquela coisa de ver o tempo a passar mais depressa e por causa dessa ansiedade parece que estas últimas semanas têm passado muito mais devagar, mas lá está, pode ser só a mesma impressão porque é aquela coisa de queremos o bebê cá fora. Mas pronto, só na hora de cá. A nível de outros sintomas, não urino muitas vezes, que é uma coisa que por acaso há pessoas que se surpreendem, eu não tenho vontade de urinar muitas vezes, só as normais, à noite, só nos últimos dias é que me tenho levantado às 6 da manhã para fazer xixi, porque normalmente eu, tipo, deitava na noite, levantava mais 9 e não precisava de me levantar durante a noite, não mesmo, não sentia necessidade e eu tenho bebido bastante água, por isso não é uma questão de ter limitado líquidos ou assim. A nível da pressão da fexiga eu não me posso mesmo queixar. A nível das reitmias, esta semana 36, tive dois dias, fiquei um bocado preocupada, claro, e cada vez que eu tenho depois fico mais aflita, porque depois pode-me acontecer no parto, mas tento não pensar muito nisso. E acho que têm sido umas semanas até fáceis e apesar de me cansar rápido, acho que tenho mais energia do que em alguns períodos da gravidez tive. Ou então é porque agora já estou mais descansada, mesmo porque se o bebê nascer já não há tanto problema e eu não tenho medo de me esforçar tanto, digamos assim. Mas noto que há mais energia. Por um lado há mais energia, mas cansamos-nos mais. Não sei se vocês conseguem entender isto, se calhar é um bocadinho, parece um bocado contraditório. Mas é o que eu sinto. Eu lá tenho tipo um pico de energia, arrumo um bocado sem energia e depois fico desgastado. Mas pronto, no geral, estas semanas têm sido super tranquilas. Agora as consultas vão ser de semana a semana, a partir da semana 37. Vamos lá ver o que é que os médicos dizem. Também vão observar o colo do útero, ver se há alguma dilatação já, se está por breve, se não está. Se bem que isso às vezes é relativo. E basicamente é isto. Agora não há muito a fazer. É sentar e esperar que o bebê decida dizer olá. O diário da gravidez está quase a terminar, é verdade. Eu não sei se ainda vou fazer mais um ou dois vídeos do diário. Depende. Depende de quando é que for o parto. Depende também da disponibilidade que eu tenha depois de publicar os vídeos. Às vezes até pode acontecer que eu publique só depois do parto, mesmo que faça os vídeos, porque lá está. Como, imagina, se for às 38 ou 39 e depois o bebê nasce, não vou ter tempo se calhar de editar e essas coisas. Mas vamos lá ver como é que vai ser. Então, obrigado por assistirem a mais um vídeo. Metam um like, partilhem com os vossos amigos e até o próximo vídeo.